Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom pessoal, nós sabemos que, de acordo com os planos dos Illuminati, o estopim para a terceira guerra mundial será o conflito árabe-israelense. Vamos fazer a análise, portanto, do tema Israel e a terceira guerra mundial. Existe uma profecia que necessita ser cumprida, porque toda a profecia bíblica deve ser cumprida. E essa profecia que precisa ser cumprida se encontra em Obadias 15 a 18. Se encontra em Obadias, versículos 15 a 18. Como Obadias tem apenas um capítulo, tá pessoal? Então, Obadias 15 a 18 se refere aos versículos do capítulo 1. E esses versículos falam o seguinte. Por quanto o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, Como tu fizeste, assim se fará contigo. Teu feito tornará sobre a tua cabeça. Pois como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Sim, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, ou suas heranças. E preste atenção ao versículo 18. E a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles se acenderão contra estes, e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Então, essa profecia se refere ao extermínio da casa de Esaú. E quais são os descendentes da casa de Esaú? Os atuais descendentes da casa de Esaú. Bom, pessoal, aqui diz que essa casa de Esaú será consumida pelo fogo, que é Jacó, e pela chama, que é José. E essa casa de Esaú será um restolho. Estudos que temos feito, e que outros estudiosos fizeram, chegaram à conclusão que Obadias 15 a 18 prediz a aniquilação pelo fogo da casa de Esaú. E essa casa de Esaú consiste nos palestinos atuais. E Israel, tá pessoal, possui tecnologia e armamento desenvolvido com essa tecnologia. Uma tecnologia de ponta, que certamente pode levar a cabo essa profecia. Deus afirma pelo profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, que ele não tem prazer na morte de ninguém. E ele fala, Portanto, convertei-vos e vivei. Essa profecia, portanto, pessoal, ela é muito pesada, tá? Então, nesse vídeo aqui, você deve entender que o juízo de Deus causa tristeza, tá? O juízo de Deus sobre as nações é algo a ser lamentado. Mas o pecado desconfigurou a humanidade ao ponto de o juízo sobre as nações ser de uma forma a aniquilar essas nações que são perversas, que são anti-Deus e que conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Pelo que tem ocorrido no mundo, tá pessoal? Nós sabemos aí que esses são eventos calamitosos. E esses eventos calamitosos, os piores eventos calamitosos, estão prestes aí. A se abater sobre o mundo. A verdade, tá? É que Deus é um Deus justo e ele vai executar os seus juízos, como ele disse que faria há quase 3 mil anos. E as pessoas devem entender que a palavra de Deus, ela se cumpre. E as pessoas devem ver e elas verão o cumprimento da profecia. E certamente, ao compararem os eventos com a palavra, elas muito provavelmente irão se converter a Jesus Cristo para receber da sua misericórdia e não do seu juízo. Isso com a finalidade de serem salvas. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. E o verso 15 inicia com estas palavras. Porque o dia do Senhor... Deus sempre usa essas palavras para indicar profecias referentes ao fim dos tempos. E a presente profecia não é uma exceção. Então está escrito, Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como o bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama. E a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a estes e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Então essa profecia, para ser cumprida no fim dos tempos, afirma que a casa de Esaú será totalmente exterminada. Os povos de Judá e de Israel serão como labaredas de fogo. Diz aqui uma outra versão. Eles destruirão os descendentes de Esaú como o fogo devora a palha. Nenhum dos Edomitas escapará. Eu, o Senhor, falei. Os versos finais desse capítulo, do versículo 19 ao versículo 21, detalham como Israel vai se expandir para possuir a terra que Deus prometeu aos patriarcas. E essa terra inclui o Líbano, parte da Síria, dois terços da Jordânia, as províncias de Moab e Edom e o deserto de Negev. Quando Israel expandir suas fronteiras, após a guerra contra os palestinos, egípcios, sírios e jordanianos, não somente vai vencer, como também vai enviar suas forças armadas para ocupar toda a terra que Deus prometeu aos patriarcas. A profecia diz isso, pessoal. E ela vai ser cumprida. Queiram os homens ou não. Mas a palavra também afirma que Deus vai purificar o Monte Sião por meio dessa guerra. O versículo 17 diz justamente isso. No Monte de Sião haverá livramento, O Monte será santo e os da casa de Israel possuirão as suas herdades. A promessa que Deus fez aos patriarcas, ela vai se cumprir. É o que diz aqui em Obadias. O povo de Israel possuirá de novo a terra que eu lhe dei. Bom, pessoal, e como é que Deus vai fazer com que o Monte Sião, ou o Monte do Templo, se torne santo? Aos olhos de Deus, o domo da rocha islâmico deverá ser removido. Agora podemos descortinar o plano da nova ordem mundial, que é justamente o plano para a produção do anticristo. E esse plano prevê exatamente a destruição do domo da rocha. Como o edifício pagão mais importante no Monte Sião, o Monte do Templo, é o domo da rocha islâmico, então devemos nos perguntar. Os árabes poderiam estar planejando explodir o domo para lançar a culpa nos judeus com vistas a unir instantaneamente um bilhão de islâmicos em todo o mundo em uma guerra santa contra Israel? Então nós devemos analisar esse ponto. Porque tudo aquilo que os marqueteiros da nova ordem mundial fazem é manipular fatos. Isso eles fazem e fazem muito bem. Existe um livro, pessoal, chamado O Roteiro do Armagedon, que ele diz justamente isso. Para que o Messias apareça, precisa ser criado. E criar o Messias é tanto uma questão de humanidade quanto de divindade. Sem dúvida, existem muitos judeus que estarão dispostos a considerá-lo como seu longamente aguardado Messias. Alguns islamitas podem ter uma visão semelhante. Pode ser possível ao novo Davi entrar montado em Jerusalém em toda sua refugente majestade. Então haverá uma imitação, provavelmente uma imitação, do modo como foi profetizado que Jesus entraria em Jerusalém, que se encontra em Zacarias 9, 9. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. E está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Certamente, esse dito novo Messias, ele vai tentar repetir esse evento, evento profetizado cumprido em Cristo. O anticristo, portanto, pessoal, certamente ele vai receber o reconhecimento de ser o Messias judaico quando estiver entre as ruínas do domo da rocha. Eu pesquisei aqui no YouTube, e tem um vídeo que diz assim, por que o domo da rocha será destruído? E vou passar aqui o vídeo para vocês, com a legenda. Mas, para os judeus, o monte do templo é o santo dos santos. Aqui estão três razões pelas quais a cúpula será destruída. 1. Os muçulmanos esperam a destruição do templo. Se você não acredita em mim, veja centenas de vídeos no YouTube dizendo que o anticristo islâmico destruirá o templo. Muitos irmãos islâmicos acreditam que o anticristo será um judeu que destruirá a cúpula e reconstruirá o templo. Por causa disso, muitos muçulmanos estão observando ativamente a destruição da cúpula. Isto não quer dizer que eles queiram a cúpula, pois é um local importante, pois os muçulmanos acreditam que da cúpula o profeta Maomé visitou o céu. 2. Muitos cristãos querem que a cúpula seja destruída. Os cristãos acreditam que antes de Cristo voltar, o templo deve ser reconstruído e certas denominações têm orado ativamente pela destruição. Um líder chegou a dizer que quando Saddam estava a disparar contra Israel, rezava para que um míssil se desviasse do alvo e explodisse a cúpula. 3. Judeus devotos querem construir um novo templo, desde que o templo foi destruído em 70 d.C. Os judeus têm sido incapazes de praticar realmente a sua religião, uma vez que grande parte dela gira em torno do templo. O templo era o único lugar onde podiam oferecer sacrifícios e fazer expiação pelos pecados. Portanto, não ter um templo foi um duro golpe para a comunidade judaica. Por causa disso, as comunidades judaicas têm feito planos ativos através da sociedade do templo para reconstruir o templo caso a cúpula desmorone. A sociedade também tem trabalhado na criação de animais para sacrifício e reuniu todos os itens necessários para mobiliar o novo terceiro templo. Tudo isso é bom, mas como a cúpula seria destruída, aqui estão três maneiras. Extremistas podem destruir o templo por acidente. Jerusalém tem sido alvo de uma série de conspirações extremistas, ataques de foguetes, etc, etc. A guerra pode destruir o templo. Israel tem estado envolvido em múltiplas guerras desde a sua concepção e acabou por ser um alvo, por exemplo, dos iraquianos durante as guerras de outras pessoas. No momento em que a guerra na Síria envolveu numerosos mísseis baliscos que poderiam facilmente ser disparados contra Israel, os extremistas podem destruir o templo. Rumores afirmam que existe uma conspiração para minar os alicerces da cúpula para destruí-la, mas também existe a possibilidade de destruição por outros meios. Um terremoto pode destruir a cúpula. A cúpula foi severamente danificada e quase destruída por terremotos no passado. Aconteça o que acontecer, parece claro que a cúpula se tornará uma profecia autorrealizável e será destruída de alguma forma. Você então pode pesquisar aí na internet e você vai encontrar diversos cenários relacionados sobre como os judeus poderão explodir o domo, que é chamado de Al-Aqsa pelos árabes. Portanto, o fato não somente está profetizado em Obadias, mas também pode ser verificado em fontes palestinas. O Arafat, Yasser Arafat, se vocês se lembram dele, em uma entrevista para a CNN, que ocorreu em 7 de setembro de 2000, ele disse que no Monte de Sião haveria um livramento e que o monte seria santo, quer dizer, as mesmas palavras que se encontram em Obadias. Mas os homens que não creem na palavra de Deus estão cumprindo a palavra de Deus sem ao menos perceber. Se você quiser saber mais sobre esse tema, leia o profeta Zacarias, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 9. Agora, o versículo 18 de Obadias diz o seguinte, a casa de Jacó será fogo e a casa de José chama, mas a casa de Isaú será restolho. Aqueles incendiarão a estes e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Isaú, porque o Senhor o falou. Bom, pessoal, como dito aqui, essa profecia diz que a nação de Israel, as casas combinadas de Jacó e José, vai ter algum tipo de fogo criado dentro dela que subitamente vai explodir e consumir totalmente a casa de Isaú, em uma aniquilação total. Aí vamos pensar aqui, uma arma que foi muito utilizada pelos americanos contra os japoneses, na guerra do Pacífico, uma arma tipo lança-chamas, ela não tem um alcance muito grande. hoje, podemos assumir então que essa casa de Isaú deverá estar vivendo na proximidade de Israel no momento da conflagração. Mas quem é exatamente a casa de Isaú atualmente? Nós afirmamos, são os palestinos. E essa profecia diz que os palestinos vão queimar como restolho. Isso aqui é muito sério, pessoal. Muito sério, não é? É uma coisa assim triste. Mas assim como os babilônios foram usados como instrumento para o julgamento da nação de Israel que apostatava de Deus, de tal modo, Deus também utiliza Israel, segundo essa profecia, para cumprir o seu juízo sobre os descendentes de Isaú. Agora, qual seria o tipo de arma que Israel poderia usar para aniquilar 100% de uma população por meio do fogo? Não são bombas atômicas, pessoal, porque isso não existe. Você pode ver aqui no canal diversos vídeos que contestam a existência de bombas nucleares. Agora, se você quer acreditar nessa historinha, o problema é seu. Então, qual tipo de ação seria necessária para a execução disso que podemos chamar de um genocídio, não é? E, ao mesmo tempo, esse ataque protegeria a população judaica? E qual evento final vai sinalizar que esse genocídio está prestes a ocorrer? Bom, nós acreditamos que Israel possua armas de feixe de plasma, ou feixe de partículas. Um autor chamado Jerry Smith, um autor de Nova Era, ele escreveu um livro chamado Harp, The Ultimate Weapon of the Conspiracy, Arma Definitiva da Conspiração. Ele afirmou que uma arma de feixe de partículas poderia realmente provocar a aniquilação total de uma população. E essa arma, pessoal, já foi testada pelas forças armadas americanas na Guerra do Golfo. E esse tipo de armamento pode ser montado em grandes caminhões, helicópteros, aviões de todo tipo, e possivelmente nos tanques. Entretanto, o feixe de partículas não mata pelo fogo. Mas sabemos que tanto os Estados Unidos quanto Israel possuem uma arma de fogo de destruição em massa. Será essa arma que Israel provavelmente vai utilizar para executar o anúncio de condenação feito por Deus em Obadias 15 a 18. O nome dessa arma é Bomba de Combustão Aérea. Foi usada de forma devastadora durante a Guerra do Golfo. Na verdade, uma das mais vívidas imagens feitas na guerra mostra uma longa coluna de veículos militares iraqianos totalmente destruída e carbonizada pela bomba de combustão aérea. Os soldados que estavam naqueles veículos ficaram totalmente carbonizados, muito além do ponto que permitiria o reconhecimento dos corpos. Os informes disseram que mais de 1.500 tanques, veículos blindados, jipes, ambulâncias e caminhões do exército iraquiano foram aniquilados por essas bombas de combustão aérea e os corpos dos soldados ficaram irreconhecíveis. A explosão se parece mais com aquilo que ocorreu no Líbano. Então, é uma arma que utiliza compostos químicos poderosos para gerar uma poderosa explosão de fogo. Portanto, seu objetivo seria aniquilar toda uma população de uma cidade em poucos minutos. Essa bomba de combustão aérea é a arma perfeita a ser empregada. E as populações serão totalmente destruídas pela explosão e pelo fogo de modo instantâneo. Se você pesquisar, você vai saber que existe um artefato militar chamado MEDFAY, MES Air Delivery Fuel Air Explosive. Um nome muito apropriado consiste de 12 containers de óxido de etileno ou óxido de propileno que são adaptados em helicópteros. Os containers liberam uma nuvem de vapor altamente volátil que, quando misturado com o ar e detonado, podem cobrir uma área de mais de 300 metros. E a pressão da explosão é cinco vezes maior que a do TNT. Podemos dizer que essas bombas são as famosas bombas termobáricas. Parece aquilo que eles dizem que é uma bomba atômica, não é? Olha aí. Então é isso, pessoal. É isso que eles vão fazer, tá? Agora o seguinte, pessoal. Se esse julgamento de Deus de aniquilação em 100% vai ser executado por Israel, conforme está predito em Obadias, qual ação será necessária para que a execução desse genocídio populacional ao mesmo tempo consiga proteger a população judaica? Em junho de 1990, saiu no jornal The Dewish Press Um editorial que dizia que a liderança política e militar de Israel tinha concluído que na próxima guerra contra os árabes, Israel teria de aniquilar populações inteiras. O editorial explicava que a liderança israelense está muito cansada de ser constantemente atacada pelos árabes e descobrir que as vitórias militares obtidas não resultavam em uma paz permanente, mas somente preparava o cenário para a próxima guerra. Os estados árabes poderão certamente obter ou desenvolver armas de destruição em massa mais cedo ou mais tarde e usá-las para exterminar Israel. Mesmo se sofrerem enormes perdas eles mesmos, o número de árabes naquela região gira em torno de 300 milhões contra apenas 6 milhões de judeus. Então eles podem muito bem admitir a possibilidade de enormes perdas apenas para obter a destruição total de Israel. E o editorial concluía que a próxima guerra teria de resultar na completa aniquilação dos inimigos mais implacáveis identificados como os palestinos, sírios e egípcios. Portanto, para a utilização de tais artefatos, eles deveriam levar em consideração a densidade populacional nas diversas áreas do conflito. E na verdade existe hoje uma separação física entre o povo palestino e o povo de Israel. É aí que vocês podem ver neste mapa que as áreas escuras, que nablos, Jericó, Belém, Hebron, são áreas que são dominadas completamente pelos palestinos. E o controle civil palestino, as áreas menos escuras, e o controle israelense, as áreas brancas. Portanto, eles podem muito bem utilizar essas bombas para destruição em massa de modo cirúrgico, tá pessoal? Aí vocês podem ver a disposição atual da população árabe dentro de Israel. Você pode observar que os árabes não ocupam território contigo, mas estão agrupados em enclaves, grandes e pequenos. Esse tipo de agrupamento populacional é exatamente o que um comandante militar gostaria de ver antes de dar início à guerra de aniquilação. E a questão não gira apenas em torno de uma ética, mas ela gira em torno principalmente do cumprimento da palavra profética. E a palavra fala, Deus disse que isso vai acontecer. E realmente vai acontecer. E sem dúvida, isso aí vai ser o estopim da terceira guerra mundial. Isso é a análise que nós estamos fazendo aqui no canal, tá pessoal? Pode ser que eu esteja errado, mas em um evento de tal magnitude, certamente seria o ponto ou fato ideal para configurar o estopim de uma terceira guerra mundial, conforme previsto por Albert Pike e Giuseppe Manzini em sua correspondência de 1870. Se essa aniquilação dos palestinos foi executada utilizando-se essas bombas termobáricas ou bombas de combustão aérea, uma consideração física muito importante seria solucionada. Como a população palestina de 3 milhões de pessoas, os líderes políticos e militares teriam de resolver o enorme problema do enterro em massa dos cadáveres para evitar a propagação de doenças. As doenças alastradas pelos cadáveres e sepultos poderiam facilmente se alastrar e atingir a população judaica. Se a aniquilação foi executada com a bomba de combustão aérea ou termobárica, os corpos das vítimas ficariam totalmente carbonizados e retardariam o início da putrefação, dando assim às autoridades maior tempo para providenciar o enterro coletivo desses cadáveres. Assim, podemos ter quase certeza que a bomba termobárica ou bomba de combustão aérea deverá ser usada para cumprir totalmente a profecia relacionada ao fim dos tempos de Obadias 15 a 18. À vista dos recentes acontecimentos, podemos dizer que o mundo está na iminência de testemunhar o início do julgamento da casa de Esaú, que são os palestinos atuais. Exatamente como Deus diz no livro do profeta Obadias, essa guerra de aniquilação vai se alastrar rapidamente quando a Síria, a Jordânia e o Egito lançarem um ataque total contra o Israel, tentando destruí-lo. No entanto, Deus não vai permitir que Israel seja derrotado. Pode ser que sofra as piores perdas em sua história, mas o país não vai ser destruído. Se Israel for derrotado e destruído, vai ficar provado que a Bíblia é uma farsa e que mente. E você vai estar livre para procurar outra resposta em outros livros ao invés de na Bíblia. E o Deus de Israel ficará envergonhado, mas isso não pode acontecer. O nome e a reputação de Deus estão literalmente em jogo aqui. de modo que você pode apostar que Israel vai emergir vitorioso, mais forte e que vai expandir suas fronteiras para possuir as suas herdades. Fica a dica.